Falei que está lotado o comércio hoje, as lojas estão bombando, graças a Deus, tá vendo só? Eu falei, pra você me acompanhar, tem muita notícia ainda, viu? Nós temos uma tarde toda aí, pra trazer muitas coisas novas pra você. Agora eu vou gravar um vídeo, pra mostrar um pouco dos pratos, legal? Então, fica comigo aí, deixa aí a sua curtida, o seu comentário. Perfeito, olha só, travessa pequena, olha que linda, linda, né? Aí, olha, uma travessa que pode colocar saladas, outras refeições também, sobremesas, legal, né? Top! Ah, olha aí o bom, olha só, essa linha aqui eu não tinha mostrado nos vídeos anteriores. Pra colocar cereal, agora tá chegando as férias, os feriados, a galera, a moçada fica em casa, nada como colocar um cereal com leite, hein? Hum, é bom demais, tá vendo? Mais uma dica. A gente vem pra cá agora, vamos lá, deixa eu mostrar aqui, que bonito, olha, chamou minha atenção aqui, ó. Deixa eu, ó, eu não tinha mostrado, né? Deixa eu ver direitinho aqui. Ah, tá, é um conjunto de xícara. Não parece, né? Ó, diferente, eu não tinha visto dessa forma, olha. Você pode colocar aí, é um pires pra colocar aí a xícara, é isso mesmo? Deixa eu ver o preço aqui. Tá, é um conjunto de xícaras. Aqui. Deixa eu ver essa peça aqui também, tomar cuidado pra não quebrar. Ah, é um bowl, olha aí, é o bowl pra pôr cereais. Não é diferente? Interessantíssimo, né? Muito bacana. Aí, olha, tem outros modelos também, tá? Combinado? Gostou?